Ingredientes Meio quilo de carne moída Um pouquinho de pasta de alho Uma cebola picadinha Sal à vontade Pimenta do reino Moída na hora Bora lá Três colheres de sopa de Óleo de cozinha Eu coloco azeite pra dar sabor Cebola picadinha Vai toda a cebola? Depende de quanto que a cebola você vai fazer Meio quilo de carne Tem que dar cinco hambúrgues Então vai em duas semanas O tomate vai no pão Ou vai na carne? No pão Vai no pão Então vou mostrar todos os ingredientes Cinco hambúrgueres Aqui já tá preparando Cinco pãezinhos Dentro da validade Pãozinho novo que é melhor Queijo mussarela Cinco ovos Um pra cada pão Alface E o tomate velho depois E aqui Picles né Pepino e conserva O bom é picar ele antes Esses são os ingredientes Depois vem mostarda, ketchup, barbecue Pra quem gosta Né Xerri? Já Xerri tá ali Dá oi pessoal Xerri, dá oi Oi pessoal Tá esperando o hambúrguer É, é conforme o gosto Tomate Cinco pepinos Tá Então vamos temperar a carne agora Lavar a mão Atenção Bastante né Cebola Tem meio que de carne O cebola não pode ser muito grande Vou botar o alho Gente A própria cebola já dá liga O alho é a gosto E sal Tem que se cuidar Não é muito Mas que é que não precisa Aí vai Pode pôr Três colheres de azeite Aliva Não precisa ser muito cheia Ou duas cheias Pimenta a gosto Pimenta e cebola Precisa o alho Tá bom Não precisa achar muito Olha Uma já vai dar Duas Não precisa de três Tá bom Tem que achar muito Gente Parama Muito óleo Já tem óleo pra fritar Nós temos um Vamos ver Um modelador Mostra pra eles Bota aí Esse aqui eu comprei no Avon Ó Você aperta E aí a carne solta Ele passou um pouco de óleo Pra a carne soltar melhor Esse vai dar cinco Não vai botar farinha nenhuma Nada Um pouquinho de farinha de rosco Dá pra botar aveia Farinha de rosco Ou farinha de trigo Mas a gente não vai botar Deixar só a carne Tá pronto Nem precisa gostar Três vai dar Agora mais que três Não sei Não vai chegar Nossa é muita carne Aperta Esse aqui ficou mais baixinho Podia fazer mais baixinho Enfim não tem Faz como Faz como pires Faz como pires Que é o que eu queria fazer Esse aqui ficou muito grosso Dá pra fazer mais baixinho Faltou carne Daí nós reduzimos um pouco os outros E deu cinco Tem que dar cinco E ali você pode apertar E reduzir A altura Bem legal isso aí Cinco Então bora fritar Um 없는 Isso aí Tá boa Seleys Uh Ah Ah C Uh Ah 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 Vamos lá para o restaurante, vamos lá para o restaurante, vamos lá para o restaurante. Vamos lá para o restaurante, vamos lá para o restaurante. Vamos lá para o restaurante. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto